E eu vou agora acionar ela, a Beatriz Benedetti, que tem os destaques do nosso portal RCN67. Beatriz Benedetti... Oi, diretor? Vamos colocar a Bia no... Vamos, eu tô falando, Beatriz. Pode deixar ela aqui comigo, isso, dividindo a tela. Bia! Eu! O cidadão chega a 60 passagens pela polícia ou não? Eu tô confiante que não, hein, Israel? Muito bem, Beatriz. Que coisa, hein? Ô, Bia, agora vem cá. Depois dos canos que você me deu ontem na hora do jogo, você gostou da seleção? Era esse o seu palpite? Primeiro, que a gente tem que esclarecer aqui que eu não dei cano nenhum. Eu fiquei te esperando pra gente assistir o jogo, você não apareceu, você demorou demais, eu fui assistir em um outro local. Você tá mudando a história do que aconteceu de verdade. Mas e o placar? Você gostou do placar? Eu gostei do placar, foi muito bom ver os dois gols e o segundo gol... Golaço. Golaço. As imagens depois, lindas. Muito bem. Mas vamos falar de Enem, dona Bia, esse é um dos destaques do nosso portal? Isso mesmo, Israel. A gente volta aqui pra falar do Enem. Vou pedir pro Naka colocar aqui na nossa tela o primeiro destaque de hoje, que é o prazo pra pedir a reaplicação do Enem termina nesta sexta-feira. Pode solicitar a reaplicação quem perdeu alguma das aplicações, que aconteceu no dia 13 e no dia 20 de novembro, por problemas logísticos, como falta de energia no local da aplicação, ou por algum motivo de doença, como a Covid-19. Quem faltou por algum motivo de doença tem que levar o atestado pra comprovar que realmente precisava faltar e para os problemas logísticos, cada caso será analisado individualmente. Quem faltou as provas por outras razões que não estão previstas no edital não tem direito, então, a essa reaplicação do Enem. A reaplicação, lembrando, que vai ocorrer nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023, então, só pra falar aqui novamente, hoje é o último dia pra fazer, né, pedir essa reaplicação, caso você não tenha ido por um dos motivos que está no edital, e aí você pode entrar no nosso portal de notícias RCN67, que lá tem mais informações sobre isso pra tirar todas as suas dúvidas. E agora a gente vai pra segunda notícia do nosso portal RCN67. Vou pedir pro Nakamura colocar na tela pra gente. Oportunidade para quitar dívida de IPVA e licenciamento vai até o final, então, deste ano. O proprietário de motocicletas de até 162 cilindradas tem até o final deste ano para regularizar, então, os débitos de IPVA e licenciamento que estão em atraso. E é só com a quitação dos valores referentes a 2022 que será possível pedir a baixa imediata de todos os atrasos. Esse benefício é oferecido pelo governo do estado, uma oportunidade, então, aí pra você quitar as suas dívidas e também deixar não ter o veículo apreendido caso você pare numa blitz, por exemplo. Pra que o proprietário do veículo tenha acesso, então, a este benefício, vamos colocar assim, precisa ser atendido presencialmente em uma das agências do DETRAN aqui do Mato Grosso do Sul. Então, não basta apenas pegar a guia pelo site, precisa ir até a agência. Lembrando que em alguns locais, como a capital e algumas cidades do interior do estado, precisa fazer o agendamento pra você ir até a agência. E ele é feito pelo portal www.meudetran.ms.gov.br. Para mais informações, eu volto a dizer, basta entrar no nosso portal de notícias RCN67, Israel. Muito bem, dona Bia, e vale lembrar também, né, Bia, que amanhã tem a edição do Jornal do Povo aí pertinho da sua casa. Isso mesmo, a redação aqui já está uma loucura pra entregar esse jornal amanhã pra todos os três lagoenses. Muito bem, Bia, obrigado. Ah, antes de você ir embora, na segunda-feira, já quer deixar o seu palpite pra segunda ou não? Brasil e Suíça. Você, olha só, você pode falar que eu estou te copiando, mas é 2x1. Hã? 2x1 Brasil. Muito bem, então, muito bem, dona Bia, é isso aí. Vai comigo que você brilha. Agora vai ser, a gente vai ver junto. Isso mesmo. Bia, ótimo final de semana pra você, tá bom? Na segunda-feira a gente está de volta aqui no TVC com os destaques do portal RCN67. Obrigada, Israel, pra você também.